Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de ciências, no seu livro didático, na página 16. Para onde vai tudo o que usamos? E aí, onde vai parar todo o lixo que nós descartamos? Quando jogamos um objeto no lixo, ele sai de nossas casas, mas não desaparece. Você sabe para onde ele vai? E aí, para onde esse lixo que nós descartamos, que a coleta passa para recolher? E aí, para onde é levado? Vocês sabem? O destino correto da maior parte do lixo é um local chamado de aterro sanitário. Neste local, o lixo é enterrado de forma que não contamine o solo nem a água. Contudo, no Brasil, grande parte do lixo acaba indo parar nos lixões, que são montanhas de lixo a céu aberto, assim como está na imagem. Aqui não está aparecendo, mas aí no seu livro didático, provavelmente, você vai ver esta imagem, olha só. Onde o lixo é descartado aqui, a céu aberto, podendo atrair animais transmissores de doenças e ainda poluindo o nosso solo e a água. Que ruim, não é? Vocês estudaram no livro anterior sobre os animais que podem nos transmitir doenças, não é? Então, o ideal é não fazer isso, mas grande parte do Brasil ainda deixa os lixos, o quê? A céu aberto. E aí, você já pensou para onde vai o lixo da sua cidade? Será que tudo que vai para o lixo realmente precisa ser descartado, galerinha? Será? Lembra que nós estudamos que nem tudo o que vai para o lixo precisa ir realmente para aquele lixão, assim? E sim, que nós podemos o quê? Reciclar, não é? Então, e aí, na sua casa, vocês reciclam o lixo? Vocês separam o lixo devidamente? Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Com o aumento do consumo, as pessoas têm produzido cada vez mais lixo. Caixas, potes, garrafas, latas, enfim, são muitos objetos descartados diariamente. Realmente, realmente, né, galerinha? São muitos objetos que nós descartamos. Para isso, nós precisamos o quê? Descartar de maneira correta. Então, vamos ver na próxima página como tem que descartar corretamente? Muito bem, galerinha. Agora, vamos ver as principais ações relacionadas à diminuição da quantidade de lixo, que são chamadas de 3Rs. Reduzir, reutilizar e reciclar. E aí, vocês conhecem os 3Rs? Se não, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Reduzir, galerinha, é diminuir a quantidade de lixo que é produzido diariamente. Um exemplo é usar sacolas retornáveis. Quando for às compras, ao invés de usar aquelas sacolinhas plásticas que tem no mercado, que tal você levar a sua própria sacola para já reduzir o lixo? Reutilizar é dar nova utilidade a materiais que seriam jogados no lixo. Exemplo, usar o verso das folhas como rascunho. Lembram quando vocês vêm para a escola que vocês querem desenhar? E aí, a prof vai buscar o quê? Rascunho, ou seja, uma folha que já está escrito aqui, que não foi utilizado. Para não jogar, nós vamos reutilizar, utilizando o verso. Reciclar. Reciclar é usar o material de um produto para fabricar novos produtos. A reciclagem é um produto industrial. Nós podemos contribuir com elas, separando os materiais para a coleta seletiva. E aí, quais são as cores das lixeiras para reseparar os materiais adequadamente? Então, esse símbolo aqui que está mostrando, indica que o objeto é feito de um material que pode ser reciclado. E quais são esses materiais? Metal, vidro, papel ou plástico? E aí, vocês na sua casa, na casa de vocês, estão reciclando? Sim ou não? Vocês têm as lixeiras dessas cores? Ou vocês reciclam em outras lixeiras, mas colocam o lixo nos lugares adequados? Respondam para a prova. Vocês já conhecem as cores das lixeiras e sabem para qual vão destinar o lixo? Então, vamos aprender? Então, o amarelo serve para metal, isso mesmo. O verde serve para descartar vidro. A lixeira azul serve para descartar papel. E a vermelha serve para descartar plástico. E aí, galerinha? Vocês e os seus familiares têm lixeiras para separar os lixos? Ou não? Se vocês não têm, não tem problema. Mas, que tal, a partir de agora que vocês já aprenderam sobre os três R's de reduzir, reutilizar e reciclar, começar a mudar isso? E começar a reciclar o lixo também? É uma maneira do quê? De reduzir a quantidade de lixo que nós produzimos todos os dias, não é mesmo? Então, se você não tem, não tem problema. Mas, peça para os seus familiares comprar uma lixeira para que vocês possam reciclar esses materiais, como o metal, o vidro, o papel e o plástico. O que você e sua família podem fazer para diminuir a quantidade de lixo que produzem diariamente, hein? O que vocês podem fazer? A prof deu a dica, hein? Se você já faz, parabéns! Mas, se você não faz, vamos começar a fazer, beleza? E agora, vocês irão brincar. Que tal brincar com o jogo O Destino do Lixo? Para isso, vocês vão destacar as folhas do material de apoio, olha só. E aqui vai ser os lixos, olha só. E aqui há o dado com as cores das lixeiras e o dado com a quantidade de números. Lembrando, galerinha, que também tem duas cores a mais. Vocês sabiam? Que é o marrom para os resíduos orgânicos e o cinza para aqueles resíduos que não são recicláveis. E quais são esses resíduos que não são recicláveis, hein? Você sabe? O papel higiênico não é reciclável, não mesmo? Então, agora vocês irão brincar. Para isso, vocês irão montar os dadinhos, os dadinhos com a quantidade de números e os dados com as lixeiras. E quais são essas lixeiras? Amarela, verde, azul, vermelha e cinza. A cinza para produtos não recicláveis, ou seja, resíduos não recicláveis. Amarela, o metal. A verde, o vidro. O azul, o papel. E o vermelho, o plástico. Destacar? Então, olha só. Junte com os seus familiares para brincar. Se você tiver cinco potinhos aí, separe cinco potinhos para que vocês possam brincar. E aí, você vai selecionar um potinho para cada cor de lixeira, beleza? E aí, vocês irão jogar os dois dados de uma vez. E aí, vamos supor que o dado deu dois. Aqui deu dois. E aqui caiu na lixeira amarela. Então, a lixeira amarela é o quê? Metal. O que vocês deverão fazer? Selecionar dois objetos de metal para colocar na lixeira. Então, quais são os objetos de metal? Você vai olhar ali e vai descartar daqui os objetos no potinho indicado. Beleza? Caso você não tenha mais esses objetos, você vai passar a vez para a próxima pessoa. E assim, o jogo termina quando não tiver mais nenhum lixo fora das suas lixeiras corretas. Beleza? Aproveite e se divirta com esse joguinho. Em seguida, nós iremos para a próxima página. Lá na próxima página, nós iremos ver o quê? A tirinha do Cebolinha. Pouca, Lia! Só pego essas tonquelas. Ele está trocando o fonema, não é mesmo? Não é pouca, Lia. É porcaria. Então, ele está trocando o R pelo L. Então, vamos ler de maneira correta. Porcaria. Só pego essas tranqueiras. Amanhã, eu volto para pescar de novo. Por quê, galera? Que ele só está pegando essas tranqueiras, hein? E o que o Cebolinha quer pescar? Ele quer pescar lixo ou ele quer pescar peixe? No outro dia, o Cebolinha foi tentar pescar novamente. Aí, os peixinhos dizem. Ei, turma, o lixeiro chegou. Porque até os peixinhos estão cansados com esse monte de lixo. E estão colocando o lixinho lá para o Cebolinha pescar. Que duro, né, galera? E por que será que acontece isso, galerinha? Por que o lixo vai parar nos rios ou nos mares? Será que as pessoas não descartam o lixo corretamente? Ou seja, não colocam lá nas lixeiras? Deixam jogado nas ruas? E aí, das ruas, quando chove, vai parar os bueiros. Dos bueiros, vai para os rios. E assim por diante. Quando vai na praia, o que acontece? Deixa o lixo lá e quando a onda vem, o que acontece? Leva todo o lixo para o mar, não é? Por isso que nós devemos descartar lixo no lixo. Em seguida, vamos responder. O que Cebolinha gostaria de pescar? Por que ele não consegue pescar, galerinha? E de onde vem o lixo que está no rio, hein? A própria explicou, não é? E o que pode ser feito para que o lixo não chegue até os rios e mares, galerinha? Devemos descartar os lixos de maneira correta, né? Lixo tem que ser jogado no lixo. Se você não reciclar, não tem problema, né? Mas, pelo menos, você tem que jogar o quê? O lixo no lixo e não jogar lixo na rua, não é? Embalagens plásticas, quando jogadas fora, podem permanecer no ambiente por centenas de anos. Além disso, elas podem ser levadas pelas chuvas até os rios e oceanos, prejudicando os seres vivos. Agora, de que forma podemos reduzir a produção de lixo? Marque com um X nas alternativas corretas. Então, letra A, jogando embalagens no chão? Isso está correto, galerinha? Não, não podemos jogar nada no chão. Letra B, separando corretamente os materiais para a coleta? Sim! Letra C, comprando somente produtos descartáveis? Não, porque nós estaremos o quê? Aumentando a quantidade de lixos, não é? E letra D, usando embalagens retornáveis? Sim! Ou, dando preferência a produtos com menos embalagens? Também! Então, assinale as alternativas corretas, beleza? Não esqueça que aqui tem um QR Code super legal. Essas foram as nossas tarefas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!